Mais uma composição minha, Amor Covarde, Daniel Dua Rocha Essa com certeza vai tocar seu coração Eu estou com raiva de você, preciso dizer Por que estou mal Você só quer saber do Tik Tok, da sensualidade Lá no Instagram Fica lá dançando, rebolando, sensualizando Não aguento mais Os meus amigos ficam assistindo Mostrando os seus vídeos Não aguento mais Você é uma garota muito linda Mas tá ficando atrevida Melhor separar Procuro um otário Pra você gravar seus vídeos e ele aceitar Eu não sou bailaço Pra te ver gravando vídeo e eu concordar Mas que Amor Covarde Eu fui trocado pelo Tik Tok Procuro um otário Pra você gravar seus vídeos e ele aceitar Eu não sou bailaço Pra te ver gravando vídeo e eu concordar Que Amor Covarde Que Amor Covarde Eu estou com raiva de você Preciso dizer Por que estou mal Você só quer saber do Tik Tok Da sensualidade Lá no Instagram Fica lá dançando, rebolando Sensualizando Não aguento mais Os meus amigos ficam assistindo Mostrando os seus vídeos Não aguento mais Você é uma garota muito linda Mas tá ficando atrevida Melhor separar Procuro um otário Pra você gravar seus vídeos e ele aceitar Eu não sou bailaço Pra te ver gravando vídeo e eu concordar Mas que Amor Covarde Eu fui trocado pelo Tik Tok Procuro um otário Procuro um otário Procuro um otário Pra você gravar seus vídeos e ele aceitar Eu não sou bailaço Pra te ver gravando vídeo e eu concordar Que Amor Covarde Eu fui trocado pelo Tik Tok Mais uma composição minha Daniel do Arroz Essa é pra sofrer Tava te procurando na balada Dedicada com você Você tava abraçada com um cara Nem olhou, não sei porquê Estava muito lindo e atraente Com sorriso envolvente Mas não quis olhar pra mim Oh amor Deixa esse cara de lado E vem me beijar Você não ama ele Posso ver no seu olhar Me dá mais uma chance Pra recomeçar Só dependo de você Só dependo de você Pra minha vida mudar Oh amor Deixa esse cara de lado E vem me beijar Você não ama ele Posso ver no seu olhar Me dá mais uma chance Pra recomeçar Só dependo de você Pra minha vida mudar Daniel do Arroz Apaixonando os corações Daniel do Arroz Tava te procurando na balada De dedicada com você Você tava abraçada com um cara Nem olhou, não sei porquê Estava muito lindo e atraente Com sorriso envolvente Mas não quis olhar pra mim Mas não quis olhar pra mim Oh amor Deixa esse cara de lado E vem me beijar Você não ama ele Posso ver no seu olhar Me dá mais uma chance Me dá mais uma chance Pra recomeçar Só dependo de você Pra minha vida mudar Pra minha vida mudar Daniel do Arroz Daniel do Arroz Postando uma coisa Postando uma coisa que não é amor Pensando Em me fazer sofrer Em me fazer chorar Eu tenho um sentimento Eu tenho um sentimento Não vou aguentar Porque tá destruindo O meu coração Pensei Que você era tudo Que um dia eu quis Mas tudo deu errado Hoje sou infeliz Sofrendo feito louco Na mesa de um bar É Na vida tem escolha Eu escolhi você Troquei Quem me queria Pelo seu prazer Agora estou pagando Pela opção Troquei A mulher certa Por um anjozão Uou, uou, uou Vem sempre a mais bonita É a opção Daniel do Arroz Afaixonando os corações Hoje abri o Instagram E vi uma foto sua Você beijando o cara No meio da rua Mostrando uma coisa Que não é amor Pensando Em me fazer sofrer Em me fazer chorar Eu tenho um sentimento Não vou aguentar Porque tá destruindo Meu coração Pensei Que você era tudo Que um dia eu quis Mas tudo deu errado Hoje sou infeliz Sofrendo feito louco Na mesa de um bar É, na vida tem escolha Eu escolhi você Troquei Quem me queria Pelo seu prazer Agora estou pagando Pela opção Troquei A mulher certa Por uma ilusão Por uma ilusão Uou, 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 uou Vem sempre a mais bonita É a opção É, na vida tem escolha É, na vida tem escolha Eu escolhi você Troquei Tchau 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 Eu jamais pensei em te deixar, eu queria nessa hora tanto te falar Tô fazendo o impossível pra não te perder, desculpe amor, eu não vivo sem você Agora diz na minha cara que não quer me ver, e que não me ama mais que eu posso te esquecer Vou pagar pra ver, se você pensar direito vai me perdoar Fica longe de você, não quero nem pensar, tô fazendo o impossível pra não te perder Me desculpe amor, eu não vivo sem você Agora diz na minha cara que não quer me ver, e que não me ama mais que eu posso te esquecer Vou pagar pra ver, se o outro cara vai te amar como eu amei você E se você me abandonar pode se arrepender, cuidado pra não magoar seu pobre coração Não, 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 não admito que você não vai me perdoar Você tá me mandando embora, eu peço pra ficar Me dá uma chance, eu quero te dizer Eu amo você Me dá uma chance, eu quero te dizer Eu amo você Me dá uma chance, eu quero te dizer Daniel do Arrote Daniel do Arrote Apaixonando os corações Não dá pra viver sem você A solidão pode me matar As marcas que você deixou No meu peito sei que vão ficar Não consigo entender o que foi que eu fiz Passei passado pra trás Tudo que eu mais quero é ser feliz Ficar contigo, ficar contigo É que eu te amo demais É que eu te amo demais Mas não suporto o teu ciúme bordo Chega de brigas bandais Não quero mais, tô fora desse jogo Não consigo entender o que foi que eu fiz Pra ser passado pra trás Tudo que eu mais quero é ser feliz Ficar contigo, ficar contigo Daniel do Arrote Apaixonando os corações Não dá pra viver sem você A solidão pode me matar As marcas que você deixou No meu peito sei que vão ficar Não consigo entender o que foi que eu fiz Passei passado pra trás Tudo que eu mais quero é ser feliz Ficar contigo, ficar contigo É que eu te amo demais É que eu te amo demais Mas não suporto o teu ciúme bordo Chega de brigas bandais Não quero mais, tô fora desse jogo Não consigo entender o que foi que eu fiz Passei passado pra trás Tudo que eu mais quero é ser feliz Ficar contigo, ficar contigo Daniel do Arroche Apaixonando o seu coração Fala pra mim, me diz a verdade Que o seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu Que saudade Tô sentindo a sua falta Meu amor, meu amor Por favor, liga pra mim Não aguento esperar Porque o meu coração Te chama Pra te amar Tudo que eu mais quero é ser feliz Não aguento mais sofrer Você sabe Hoje o meu coração Já mudou de opinião E só perguntar por você Me assim Fala pra mim Fala pra mim Me diz a verdade Que o seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu Que saudade Tô sentindo a sua falta Meu amor Tudo que eu te falei foi bobagem Não aguento mais sofrer, você sabe Hoje o meu coração já mudou de opinião E só perguntar por você Fala pra mim e me diz a verdade Que o seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu Que saudade Tô sentindo a sua falta Meu amor Fala pra mim e me diz a verdade Que o seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu Que saudade Tô sentindo a sua falta Meu amor Daniel do Arroz Aqui é emoção Aqui sentado nessa mesa Embriagado tomando cerveja Será que ela vai voltar? Tô perturbando o dono do bar Mando mensagem e ela não responde Será que tá falando com outro homem? Isso é normal o homem ter ciúme de uma mulher Garçom, amigo Não fechou o bar Garçom, amigo Eu vou esperar Garçom, amigo Peço desculpa Isso é vida de uma safada Traz de vagabunda Traz de vagabunda Garçom, amigo Não fecho o bar Garçom, amigo Eu vou esperar Garçom, amigo Peço desculpa Isso é vida de uma safada Traz de vagabunda Daniel do Arroz Apaixonando seu coração Aqui sentado nessa mesa Embriagado tomando cerveja Será que ela vai voltar? Tô perturbando o dono do bar Mando mensagem e ela não responde Será que tá falando com outro homem? Isso é normal o homem ter ciúme de uma mulher Garçom, amigo Não fechou o bar Garçom, amigo Eu vou esperar Garçom, amigo Peço desculpa Peço desculpa Isso é vida de uma safada Traz de vagabunda Garçom, amigo Não fecho o bar Garçom, amigo Eu vou esperar Garçom, amigo Peço desculpa Isso é vida de uma safada Traz de vagabunda Tá complicado viver sem você Que solidão eu vou enlouquecer Manda um mensagem pro seu celular Fala pra mim onde você está Que sofrimento não vou aguentar Sem ter você tá doendo demais Meu Deus que falta essa mulher me faz Aqui na cama é só desespero Tô na carência sentindo o seu cheiro Isso dó demais Dó demais Volta pra mim Volta pra mim Meu amor Não faz assim Por essa dor Volta pra mim Peço perdão Me desculpa por ter magoado o seu coração Volta pra mim Me desculpa por ter magoado o seu coração Daniel do Arroz Apaixonando o seu coração Tá complicado viver sem você Que solidão eu vou enlouquecer Manda um mensagem pro seu celular Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Onde você está Que sofrimento não vou aguentar Sem ter você tá doendo demais Meu Deus que falta essa mulher me faz Aqui na cama é só desespero Tô na carência sentindo o seu cheiro Isso dó demais Dó demais Volta pra mim Volta pra mim Meu amor Não faz assim Por essa dor Volta pra mim Peço perdão Me desculpa por ter magoado o seu coração Volta pra mim Me desculpa por ter magoado o seu coração Daniel do Arroz, pra você dançar e se apaixonar A vida de solteiro é uma vida desgraçada Me sinto um homem solitário, sem amor pra nada Tô sofrendo, tô chorando Com medo de amar e de repente vi um desengano Tô carente, isso dói Com medo do passado triste que ficou pra trás Tô sofrendo, tô chorando Com medo de amar e de repente vi um desengano Tô carente, isso dói Com medo do passado triste que ficou pra trás Daniel do Arroz, apaixonando os corações A vida de solteiro é uma vida desgraçada Me sinto um homem solitário, sem amor pra nada Tô sofrendo, tô chorando Com medo de amar e de repente vi um desengano Tô carente, isso dói Com medo do passado triste que ficou pra trás Tô sofrendo, tô sofrendo Tô sofrendo, tô chorando Com medo de amar e de repente vi um desengano Tô carente, isso dói Com medo do passado triste que ficou pra trás Prazer Daniel do Arroz, apaixonando os corações Você jurou casar comigo e me fazer feliz Mas hoje eu sou um homem triste, eu sou infeliz Te dei o meu amor e nada desadiantou Agora estou sofrendo sem o seu amor Você mentiu pra mim, você me enganou Maldito casamento esse sem amor Mentirosa, bandoleira Quis casar comigo e agora quer me fazer de besta Traidora, traidora Traidora, vai pagar Traidora, vai pagar Traidora, vai pagar Casamento não é brincadeira pra você brincar Mentirosa, bandoleira Quis casar comigo e agora quer me fazer de besta Traidora, traidora Traidora, vai pagar Traidora, vai pagar Casamento não é brincadeira pra você brincar Bandoleira, quer fazer o Daniel do Arroz de besta? Nunca não Você jurou casar comigo e me fazer feliz Mas hoje eu sou um homem triste, eu sou infeliz Te dei o meu amor e nada desadiantou Agora estou sofrendo sem o seu amor Você mentiu pra mim, você me enganou Maldito casamento esse sem amor Mentirosa, bandoleira Quis casar comigo e agora quer me fazer de besta Traidora, traidora Traidora, vai pagar Traidora, vai pagar Traidora, vai pagar Casamento não é brincadeira pra você brincar Mentirosa, bandoleira Quis casar comigo e agora quer me fazer de besta Traidora, vai pagar Casamento não é brincadeira pra você brincar Quem é você? E toda noite me manda mensagem no meu celular Me diz que vai me dar dinheiro, que vai me bancar Mas o meu amor não tá à venda, eu não vou aceitar Quem é você? E toda noite me manda mensagem no meu celular Me diz que vai me dar dinheiro, que vai me bancar Mas o meu amor não tá à venda, eu não vou aceitar Amor comprado, eu não quero não Não tem sentimento, não tem emoção Prefiro ser da roça, ser escravo da enxada Eu não quero não Daniel do Arroz Apaixonando os corações Quem é você? E toda noite me manda mensagem no meu celular Me diz que vai me dar dinheiro, que vai me bancar Quem diz que vai me dar dinheiro, que vai me bancar Mas o meu amor não tá à venda, eu não vou aceitar Quem é você? E toda noite me manda mensagem no meu celular Me diz que vai me dar dinheiro, que vai me bancar Mas o meu amor não tá à venda, eu não vou aceitar Amor comprado, eu não quero não Não tem sentimento, não tem emoção Prefiro ser da roça, ser escravo da enxada Mas viver bancado com mulher, eu não quero não Amor comprado, eu não quero não É sem sentimento, é sem emoção Prefiro ser da roça, ser escravo da enxada Mas viver bancado com mulher, eu não quero não Amor comprado, eu não quero não Eu não quero não Que não seja